E está preso no CDP de Rio Preto um homem de 40 anos suspeito de roubar e abusar de uma balconista de uma sorveteria de 21 anos. O caso foi ontem no Cidade Jardim, região sul da cidade. O homem entra na sorveteria de máscara e com uma blusa de frio com capuz, vai até a funcionária e começa a ameaçar ela. O suspeito abre o caixa e começa a retirar o dinheiro. Um tempo depois, leva a moça para os fundos da sorveteria. As imagens não mostram, mas é lá que ela é abusada por ele. Quando vai sair do local, o homem é surpreendido por um policial. Ele foi preso em flagrante dentro da sorveteria com um cartão da vítima e 200 reais em dinheiro que ele havia roubado do caixa. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e o homem foi levado para o CDP de Rio Preto.